Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui ensinar uma receita muito fácil e muito gostosa para vocês. É o enroladinho de queijo e presunto. É, isso mesmo, enroladinho de queijo e presunto. Em alguns estados do Brasil ele é conhecido como americano, no Rio de Janeiro ele é conhecido como joelho, mas aqui em São Paulo nós conhecemos como enroladinho de queijo e presunto. Eu vou ensinar para vocês como é simples e como é fácil de fazer. Então roda a vinheta! Então vamos aos ingredientes, pessoal. Olha só, eu tenho 1 kg de farinha de trigo, tenho 500 ml de água e morna. Se tiver muito calor você pode usar em temperatura ambiente, mas eu estou usando morna. Também tenho aqui 4 colheres de sopa de açúcar, tenho 1 colher de sopa de sal, tenho 20 gramas de fermento seco biológico, 150 ml de óleo, tenho orégano, tenho também 300 gramas de mussarela e 300 gramas de presunto. Eu ainda vou usar nessa receita 2 gemas, que é para pincelar os nossos enroladinhos, mas no final eu mostro para vocês. Vamos começar por onde? Vamos começar adicionando os líquidos. Então eu vou usar minha água morna, vou colocar o óleo, vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo, vou colocar o açúcar, pode até parecer que vai ficar doce, mas não fica, essa receita é muito boa. O sal, e vamos mexer. Vamos mexer um pouco, e em seguida vou adicionar o fermento. Mexer mais um pouco. É muito rápido, fácil de se fazer, e com certeza, aí você vai fazer muito sucesso com essa receita. Dá até para fazer para vender, é espetacular. Mexer, vou adicionar a minha farinha de trevo. E já vou colocar tudo, se precisar, eu coloco mais um pouco, mas vou colocar tudo, e vou mexer. E daqui a pouco, como vocês sabem, nós vamos fazer aquele trabalho manual. Vou mexer aqui um pouco, e volto para mostrar a vocês o ponto dessa massa. Olha só pessoal, a textura da massa. Eu já misturei aqui, para adiantar um pouco do processo, para esse vídeo não ficar muito longo. Mas olha a massa. Eu vou levar para a pedra, agora nós vamos sovar, e eu vou te mostrar uma dica legal, para sovar essa massa. Ok? Vamos lá. Olha só pessoal, qual é a dica aqui? Nós vamos sovar essa massa. A dica, é você sempre ir, pingar um pouco de óleo, na pedra. Por que? Esse óleo, como nós estamos trabalhando, é o glúteo da massa, nós estamos sovando, quando eu faço isso, eu estou trabalhando o glúteo da massa, esse óleo, vai te dar uma qualidade, na massa, incrível. Vai acabando, quando o óleo penetrar todo na massa, aí você vai, colocando mais um pouquinho de óleo, só umas, duas gotas, só para misturar na massa, e deixar ela um pouco brilhosa, muito legal. Olha aí. Vou sovar aqui, durante os cinco minutos, e eu mostro, para vocês o resultado. Bom pessoal, sovei a massa, olha só, durante os cinco minutinhos, olha como está, relaxa, pode bater, um pouquinho assim, não tem problema. Sovei bastante, pode bater, não vai alterar nada. Agora, o que acontece? Vou deixar, essa massa descansando, por uns 15 minutinhos, e volto, para mostrar a vocês. Bom pessoal, passaram-se 20 minutos, e olha, como, nossa massa cresceu. Olha que linda, que ficou. O que acontece? Eu vou dividir, essa massa ao meio, vou dividir, vou deixar uma parte, aqui, e essa outra parte, eu vou abrir, jogar um pouquinho de farinha, na bancada, e vou abrir, meio que, ao comprido, aqui, para mostrar a espessura, para vocês. Vou tentar, deixar ela, com, com a espessura, de uns 20, centímetros, de largura, e uns 4, de, espessura. Olha só. sempre observando, se, a massa, não está colando, na pedra, colou, um pouquinho de farinha, vira o lado, precisou, um pouquinho de farinha, por cima, masticando. É muito fácil, de trabalhar, com essa massa. Vou puxar, um pouquinho, para a bancada, mas, para o meio, da bancada, olha só, está quase, no tamanho, que eu quero. Quase, no tamanho, que eu quero. Um pouquinho, aqui, e, E assim ficou pronto. Ficou pronta a nossa massa, olha só, deixa eu mostrar pra vocês a espessura da massa, olha só. Ela não fica nem tão grossa, nem fina demais. Vou agora fazer o que? Vou acertar esse lado aqui, ó. Vou acertar esse lado, essa aqui a gente não desperdiça, a gente deixa descansar e põe pra crescer novamente. Vou acertar esse outro lado. E aquele lado eu vou deixar daquele jeito. O que acontece? Vou mostrar pra vocês agora como rechear a nossa massa. Vou colocar o presunto e a mussarela nessa posição aqui, olha só. E vou dar um espacozinho de nada aqui, só pra passar o meu cortador. Estou preenchendo toda a minha massa. Olha só. Bom, aqui pessoal, se você quiser colocar tomate picado misturado no molho vermelho, fica muito legal. Você passa uma camadazinha, depois você cobre com a mussarela. Hoje eu não vou passar, porque eu quero fazer só de queijo e presunto. Então eu vou com uma camada de queijo por cima do presunto, ó. Fácil, rápido demais essa receita. Olha só. Presunto, queijo. Presunto, queijo. Pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês como que faz pra enrolar. Vou cortar nesse espacozinho que eu deixei, ó. Vou cortar. Bom, e vou enrolar, ó. Pronto. Uma dobra até o meio, ó. Até o meio e uma segunda dobra. Uma até o meio. E uma segunda dobra. Uma até o meio, mais uma vez. Olha só. Que legal. Pronto, o que acontece? Sobrou essa ponta de massa. Você vai cortar, tirando todo que sobrou, ó. E vai juntar essa massa pra o próximo enroladinho. Olha só. Que lindo. Aí eu tenho uma assadeira untada e enfarinhada. Vou colocando eles aqui bonitinho. Não tem problema se ficar muito próximo. deixa só um espacinho põe um 3 na assadeira assim, ó. Estão vendo assim, ó? O 3 sempre ficar dobrada pra baixo. Olha só. Vou fazer o restante e já volto pra mostrar a vocês como que fica. Bom, pessoal. Olha aí. Terminei de enrolar. Vou deixar uns 15 minutinhos coberto pra crescer e depois vou levar no forno que já está aquecendo por 10 minutos na temperatura máxima 250 graus. tem que estar em temperatura alta o forno e eu mostro pra vocês daqui a pouquinho. Bom, pessoal. Cresceu durante uns 10 minutinhos. Agora eu vou só pincelar com duas gemas. Eu vou pincelar. O forno já está super aquecido e no forno é rapidinho. Questão de 15, 20 minutos. Bom, pessoal. ficou 20 minutinhos no forno. Olha só como que está os nossos enroladinhos de queijo e presuntos. É delicioso. Delicioso. Vale muito a pena fazer essa receita. Então já corre lá no canal e deixa seu comentário de onde você acha que é esse salgado e como que é o nome aí na sua cidade. Escreve aí no comentário pra mim saber. Então já deixa seu like e compartilha esse vídeo. olha só que belezura. Valeu! É isso aí! E aí 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 Tchau.